Então pessoal, peça já selecionada, cortada no tamanho um pouco maior para poder fazer as bocas, lixadas com a lixadeira, os nós, os asper, por isso que dá o nome asper, porque ele tem uns cabelos, então lixado esses cabelos, lavado com a ducha para tirar todos os líquens, todas as sujeiras da parede, corrido uma lixa entre 80 e 120 para dar uma quebrada, passei o osmocolo, já está seco, agora eu vou tratar, esse tratamento, vamos dizer assim, seria mais indicado se você for usar para você mesmo, eu tenho estruturas que eu já construí já há mais de 10 anos, que foram tratadas dessa forma que eu vou tratar agora, porém, segundo estudos, não é a forma mais eficiente de se tratar, a forma mais eficiente de fazer o tratamento, imunização preservativo contra brocas e fungos, é com ácido bórico e bórax e sulfato de cobre por imersão em tanque. Nesse caso aqui eu vou utilizar a mesma receita que eu vou colocar aqui para vocês. essa solução, gente, que eu recomendo aqui é a solução que eu peguei do pessoal lá da Bambu V no México, eles exportam tanto com os tratados com os inteiros, quanto ripas e quanto lascas de bambu, um bambu esmagado e eles utilizam essa receita e pela informação deles foi uma receita bastante estudada, bastante aprofundada, bastante experimentada e funciona muito bem, então eu gosto de utilizar ela. Essa receita para 3 mil litros de água, vai 100 kg de bórax, 64 kg de ácido bórico e 7.2 kg de sulfato de cobre. sulfato de cobre pode ou não colocar, tá? Eu recomendo que o sulfato de cobre seja adicionado principalmente em locais muito úmidos, porque ele evita a fungo, ele é um excelente fungicida. Então para 100 litros de água, mais ou menos 3 mil gramas, no caso 3.3 kg, 2.1 kg de ácido bórico e 0.2 de sulfato de cobre. Se você for usar o polvorizador de 10 litros, por exemplo, são mais ou menos 330 gramas de bórax, 213 de ácido bórico e 24 gramas de sulfato de cobre. Então você precisa ter uma balancinha, uma balancinha de precisão, de preferência, para você poder fazer essa dosagem aí e fazer o tratamento por injeção e também por tanque, tá? Quando você vai fazer a imersão em tanque, beleza? E vou injetar lá dentro, no ex-entre-nos, já diluído. Então eu vou botar a receita aqui para vocês. Aqui já está diluído, tá? Botei aqui no polvorizador. Aqui eu utilizei uma agulha, né? Fiz uma adaptação, peguei uma agulha de injeção de gado. Fiz uma adaptação aqui na cabecinha dele, na boquinha, né? E agora eu vou injetar, tá? Para isso eu vou precisar furar. Eu tenho aqui uma broca, uma broca bem fininha, uma broca de bimetal, né? Para aço e madeira, tá? Essa broca aqui... Uma broca bem fininha, tá? Não precisa ser muito grossa não. Bem fininha. Não estou conseguindo ver que estou meio sem óculos aqui, estou ficando meio cego. Mas... É uma broca bem fininha, ó. Eu vou tentar com essa aqui. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Tá? Uma broca bem fininha. Se não der, eu vou tentar com essa aqui. Tá? Estou com uma parafusadeira aqui para ser mais prático. E vou fazer esses furos. Vou fazer os furos e vou injetar. E aí... O que eu fiz? Eu peguei um recipiente... É... Com medição, né? E marquei no relógio quanto tempo que ele demora ligado, né? O pulverizador acionado, para encher aquele determinado volume. Então, eu fiz assim. Tá? Então, eu sei que aproximadamente 30 segundos eu já inseri uma quantidade boa. Depois que eu inseri isso aqui, eu vou fechar com uma massinha de serragem com cola. Vou fechar o buraco. Depois que eu fechar o buraco, durante uns 6 dias mais ou menos, eu vou virando ele. Vou virando, vou levantando, porque o importante é que ele impregne entre nós, nos diafragmas. Tá certo? Então, onde a maioria dos insetos estilófagos entram é pela parte do nó. Então, você imunizando principalmente a parte do nó, vai dificultar que ele penetre aqui dentro. Tá certo? Então, injetou a solução de ácido bórico, bórax e sulfato de cobre, tampa e vai mexendo, vai mexendo. Vira para um lado, vira para o outro, levanta de um lado e vira para o outro. Tem que impregnar legal. Tá? Esse, como eu falei, já usei. Tenho obras de mais de 10 anos que não deram broca. Mas, não recomendo que se torne uma prática usual, só para uso próprio. Se você for fazer obra para terceiros, é importante você tratar por imersão em tanque. Tem pessoas que têm muita experiência em fazer esse tipo de tratamento no bambu moçô, no filostax edulis. Mas, o filostax edulis, ele é um bambu que tem menos amido, ele tem mais fibra. Esse aqui é um bambu que tem mais, a quantidade de amido é bem maior. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado. Tá certo? E depois, se você não tratar, se você colocar, fazer a sua estrutura sem fazer o tratamento, você vai ter tanto problema que você vai se arrepender amargamente lá para frente. É muito difícil você acabar, você imunizar ele quando ele está na estrutura já. Tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar a broquinha aqui e vou fazer os filhos. Ok. Então, aqui ó. Só como exemplo, fiz o furo, tá? Vou posicionar aqui dentro e vou injetar. E como eu sei que é 30 segundos, então vou esperar 30 segundos. Pronto. Pronto, tá? Agora eu vou fazer uma massinha, vou tampar aqui e todo dia vou dar uma rodada nele. rodar um pouco, rodar um pouco e levantar de um lado e levantar do outro, tá? E assim eu consigo um bom tratamento. Então, fica aqui a preparação inicial que eu faço nos bambus antes de começar a fazer uma obra, principalmente obra para mim, a minha casa. Se eu for fazer uma obra para terceiro, eu vou fazer a questão de tratar, fazer o tratamento em tanques, tá? Imunizado por imersão em tanques com ácido borax e sulfato de cobre. Nesse caso aqui é uma obra para mim e eu tenho condições de absorver um eventual problema de infertação de praga, né? Mas pela minha experiência eu estou garantido aqui. Um abraço, até mais.